Os confrontos na Ucrânia endureceram em Mariupol, onde esta quarta-feira, Moscovo confirmou recurso à artilharia pesada para controlar a fábrica Azovstal. No entanto, ao final do dia, o Kremlin anunciou um sarfogo de 72 horas a partir desta quinta-feira, com vista a retirar mais civis das instalações. O inimigo continua a conduzir operações ofensivas na zona operacional oriental, a fim de estabelecer o controle total do território das regiões de Donetsk e Luhansk e manter um corredor terrestre com a Crimea ucraniana, temporariamente ocupada. A fim de destruir as infraestruturas de transporte à Ucrânia, o inimigo lançou ataques com mísseis contra objetos no território das regiões de Dnepropetrovsk, Kirovograd, Lviv, Vinítsia, Kiev, Transkarpathien, Odessa e Donetsk. Lviv acordou esta quarta-feira sem eletricidade. O apagão resultou de um ataque aéreo das Forças Rousas durante a noite, que atingiu três subestações elétricas na cidade ucraniana. Outro alvo da estratégia militar russa são os transportes. Os bombardeamentos destruíram seis estações ferroviárias no centro e oeste do país, de forma a travar o transporte de armas para os soldados ucranianos. Os Estados Unidos e os seus aliados da NATO continuam a enviar armas para a Ucrânia. Reitero que qualquer meio de transporte da Aliança do Atlântico Norte que chega ao território da Ucrânia com armas ou materiais para as Forças Armadas ucranianas é por nós considerado como um alvo legítimo de destruição. Da Bielorrússia, mais más notícias para a Ucrânia. O país aliado do Moscovo anunciou o início de exercícios militares para, nas palavras do Ministério da Defesa, avaliar a prontidão da capacidade de resposta e combate a uma possível crise. Minsk garante que estes exercícios não representam qualquer ameaça para a comunidade europeia ou para os países vizinhos. Mas o governo ucraniano tem o recurso ao exército bielorrusso para um novo ataque a Kiev.